que lugar, esse lugar sim é premiado Lá do outro lado está cheio da gente A água está bem branquinha A água está bem branquinha Aqui é o cachoeirão O cachoeirão Aqui é o cachoeirão pessoal 26 metros de fundura tenho aqui A água está bem branquinha A água está bem branquinha